Olá, beleza? Tamo aí, graças a Deus agora eu tô de férias, 30 dias em casa Aí tô aí pra mostrar os pombinhos pra vocês aí, ó Pombado aí, ó Já já vou unir os pombos tudo aqui, vou pôr os barrados tudo junto E fazer um vídeo pra vocês aí, vamo lá Olha os bichos aí O bicharado tá aí, ó Olha a galerinha aí, sexta-feira braba Sexta-feira braba Galerinha aí Como eu disse pra vocês, né Os pombos marrom já foram embora Só ficou uma fovinha aí, uns escaminhos, um preto Esse preto vai até lá pra Betinho também, vou passar aí pra frente Apareceu o quincado aqui, chegou e foi entrando de gaiaca aí Olha ele aí, ó Esse pretão aí vai ser do Alex lá, hein, Betinho? Galerinha, essa pombinha até bonita, essa pombinha eu peguei do Marco Não sei se eu fico com ela Não sei se eu fico com ela Não sei se eu fico com ela Até bonitinha Não sei se é esse caminho escuro aí Tô pensando em passar, tá vendo? Tem aquele leão macho, ó Tem aquela lá de cima lá Lá perto do teado, lá em cima, no escama também Será que o preto é fêmea? Tô querendo ver fiote nesse trem aí, hein Tô querendo ver fiote nesse trem aí O pombau de lá já tá todo mundo já se adaptando lá e botando lá Puxar um zoom aqui É meio embarradão Quero ver vocês casar lá aí E pôr o bicho pra pegar O pombinho até chique aí 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 Descaminho macho Medroso não, né? Não é medroso não, né? Não é medroso não, né? Tem pomba aí pra voltar, tá uma idade aí, ó Só esperar O bicho chegar Daqui um dia tá chegando aí Um abraço aí pro meu amigo Pinheiro Um abraço aí pro meu amigo Pinheiro Um abraço aí pro meu amigo Pinheiro Tem ovo aí não? Tem não? Não tem ninguém que nem botar aí não? Essa caminha bonitinha, viu? Essa é bonitinha, viu? Essa não é feia não. Lindinha, né? Não tem nada, não. Vocês não querem nada com a dureza mesmo, não. Não querem botar nada, não. Aqui tem ovo aí é devagar demais. Aqui tem ovo aí é devagar demais. Me parece que vocês não estão com fome, não. Eu vou ter que arrapar esse milho velho que tá no chão aí. Vou ter que arrapar mesmo. Aí, vamos lá. Já recolhi o milho que tá no chão. Combalha. Acompanhado aí a maioria, um cada é do Marco, 14 é do Marcão, meu colega, aqui de perto. E o resto vem lá de Betinho, da casa da nossa amiga Alex. E aí, vamos lá. Olha o bandinho aí Olha o bandinho aí Ai, o bandinho aí Tá vendo aí, né, pessoal? Renatão de Sarzeiro Tamo aí com a bombada aí, ó Barrado, ponta branca Pombino Alex Tchau 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 Você tá bradinho aí, hein? Por que você tá bradinho aí, hein? Caminhando é esse caminho aí, né? É isso aí, bombada É isso aí Vamos lá ver como é que tá as bombadas do lado de lá agora Vamos, as bombadas tá chocando Vamos lá ver Vamos Deixar aqui à vontade Fechar o pombal aqui Vamos lá Lâmpada tá apagada Vamos ver como é que tá Luz apagada aí, né, gente? Luz apagada aí Tá ceda Aí o barradãozão aí Também aí, ó Nossa amiga Alex Já tão Tô vendo um pom comum ali Então tô fazendo meu pombalhozinho aqui Vou pôr pra fora Agora mesmo Vai tá fora agorinha mesmo Né? Olha aí a galera aí como é que tá Já tá minha eufida uma égua lá fora Do pombo E aí, botaram mais ovo aí? Tem mais ovo pra nós, hein? Vou contar isso aí de novo Tô querendo saber, hein? Ah, botou aqui dois ovos também Vamos lá fazer a contagem De novo, né? Olha aí, ó Chocando Tô chocando, hein, filho? Tô chocando Dois ovinhos Um, dois Três, quatro Cinco, seis Cinco, seis, né? Sete, oito Nove, dez Onze, doze Treze, quatorze Dezesseis Dezessete Dezoito 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 ovos Ainda Tá bom demais, galera Dezoito ovos Galera Esse dia eu fui falar Dos ovos aí Falei ovo Aí eu mesmo tô me consertando Dezoito ovos Que tá aí no ninho Pra sair aí, ó Seis dois aí também Dá um jeito, hein? Dá um jeito, hein? Faz alzão de barrado Desse aí Parado no mundo aí, ó Tô querendo ver Reprodução Nesse tem aí Baradão Meu baradão Vai lá Tá lá Não baro tá aí Não baro tá aí Não baro tá aí Agora a gente Vai fazer o vídeo Bem lento Pra vocês destacarem Mais os pombos aí, tá? Eu vou focar Muito tempo Num pombo Depois eu focar Em outro Falou? Vou dar um desligado Aqui na Parabra Parabra Vou mostrar bem lentinho pra vocês irem vendo aí, avaliando os pombos, tá vendo essa bronzona aí, ó, foi no bando de 64 pombos lá pro Zair, já voltou já, ó, chegou anteontem essa bronze aí, ó, voltou pra bombar o fio. Vamos lá, gente, esperem ver ovo nesse tempo aí, os branquinhos ainda vai tomando posse também, um dia cai na muda, olha aí que branquinho, mais filé. Tá formando ainda. Olha aí, ó, barrado, ponta branca, cabeça branca, esquerna, aí, ó. Galerinha, tá? Tá, vou só aumentando a barrada aí, ó. Tá vendo? Só aumentando a galerinha de barrada aí, ó. Muito melindroso. Muito melindroso. Barrada, barrada. Olha, esse casal de barrada aqui é indecente, né? Esse é indecente, viu? Olha só aí, ó, o machão na frente aí. Meu barradão, meu barradão, meu barradão, cadê essa feminha? Essa feminha tá com a cara aí, querendo, querendo, né? Né? Olha a feminha top. Se não quer apontar a cara aí, eu clareio aí dentro, pra o pessoal ver, ó, ele não pode ficar sem ver, não. Olha que feminha do lado aí, ó. Muito chique. Olha aí, Keniel. E você, vai botar? Parece que vai botar, já tá tocando a minha mão daí, já, ó. Posso esperar que vai botar. Lindinha tá quase no jeito, né? Isso. Isso aí, ó. Deixa eu ajudar você contribuindo um cago aqui. Aí, ó, mais peninha pra você, topona. Não bater, não. Olha aí, ó. Não batendo nem pra quê? Você nem botou ainda? Tem 18 ovos dentro do pombal. Vai passar pra 20 com seus aí, ó. Olha aí, ó. Tirar o zoom. Passar mais longe. Olha lá, vamos reunir a tua, né? Reunir a tua, né? Eu digo que vai rolar só a ração aí pra tratar de chutar, mano. Então é isso aí, né, gente? Deu pra ver como é que tá o clima aqui em casa aqui. Agora tô de férias. Eu vou entrar de férias agora na segunda-feira, né? Eu posso falar que já tô. Aí eu vou arrumar mais uns barrados. Vou jogar no pombal de baixo. Vou fazer o vídeo pra vocês verem a galerinha de barragem. Tá ok? Então fica assim. Renatão aí de Sarzedo aí. Com mais vídeo pra vocês aí. De agora em diante aí. 30 dias em casa. Aí eu vou sentar vídeo na 6 aí pra vocês verem. Tá ok? Porque eu acompanhando aí, diferente aí. Eu vou publicando aí pra galera ver aí. E... Uma coisa que eu queria pedir desculpa pra vocês aí. Que eu não posso tá fazendo, gente. Passando meu zap pra pessoal aí da conta do YouTube aí, entendeu? Se eu passar meu zap aí e divulgar aí, eu não vou ter prazo nem de trabalhar. Porque é 2.300 pessoas. Já pensou se essas pessoas tudo começar a ficar descando pra mim e chamando no zap? Eu não vou dar conta. Então, essa área aí de passar zap pra conversar, entendeu? E as pessoas é tudo de longe. Eu não tô querendo vender pomo agora. O que eu tinha que vender, eu vendi agora semana passada. Eu passei pra frente 64 bronze. Acabei com os escamas tudo. Entendeu? Só fiquei com o fiote. Agora passa um bocado de fiote também. Mas no dia que eu cismar que eu vou vender, eu vou fazer um vídeo pra vocês dos pomo que eu vou passar tudo. Aí quem quiser aparecer aí, aparece que nós faz negócio. Tá ok? Não é caro não. É preço barato. Um abraço a todos aí, uma boa noite aí, um bom dia aí pra quem estiver vendo o vídeo. Abraço.